A gente parou no meio do quarto capítulo de Elaine Pagels, o quarto capítulo que fala sobre a morte e a ressurreição e toda aquela controvérsia em torno da visão gnóstica sobre a morte e da visão católica que usa a morte como uma forma de criar um dogma e a visão gnóstica dizendo que o corpo morre, mas o verdadeiro Cristo na verdade é uma coroação espiritual a ressurreição, não tem relação com a morte física. Mas aí no meio do capítulo, que foi onde a gente parou, no meio do capítulo 4 a Elaine Pagels vai começar a falar a questão dos mártires e a gente estuda pouco na história, a gente fica sabendo pouco do que foi essa perseguição aos mártires, tem um pouco nos livros de história aquela coisa de jogar os cristãos aos leões e tal e fica um pouco por isso. E lendo o capítulo da Pagels hoje, porque às vezes eu falo do Irineu um pouco com um pouco de ranço dele, porque eu peguei um pouco de raiva das coisas que ele fez mas vendo tudo que aconteceu com aqueles grupos cristãos, a gente também é convidado pela Pagels não sei se vocês sentem assim, mas a gente também é convidado a sentir compaixão tudo de horrível que aconteceu, a gente entende como deve ter sido difícil viver naqueles tempos tempos em que a morte era politizada naqueles tempos, mas eu vou abrir aqui o arquivo e a gente continua com o texto esse capítulo 4, nossa, ele está sendo um desafio para mim, porque ele é um capítulo grande, ele tem umas 35 páginas e a gente foi tentando cortar o essencial, está sendo um desafio, porque realmente ela joga muitos assuntos ao mesmo tempo e a gente vê essa perspectiva da perseguição aos cristãos, é bem duro, é bem duro de venda mas no momento que a gente está vivendo aqui no país, não vou trazer assuntos de política aqui para o nosso grupo mas no momento de ver tantas pessoas morrendo e a morte sendo tratada como um tanto descaso as famílias sofrendo, aquelas cenas de caixões e valas comuns e hospitais lotados eu tenho amigos que trabalham em UTIs, hospitais de Covid, então a gente fica pensando como a morte continua sendo um instrumento de usar como um pretexto a vida das pessoas assim, ser tratada como algo que não tem valor e aí no caso dos gnósticos e dos cristãos é usado depois para converter as pessoas ao cristianismo mas ao mesmo tempo temos cristãos inocentes sejam gnósticos ou sejam católicos romanos nesse momento de valorização e respeito à vida humana eu acho que não há distinção, a gente debate, a gente discorda na questão filosófica, na questão da crença mas nada justifica matar os outros e aí a gente vê o quanto foi difícil mesmo para os gnósticos e para os cristãos católicos mesmo foi um preâmbulo que eu não planejava fazer, mas o assunto vem então vamos começar o texto só para eu retomar o último parágrafo que a gente parou para a gente lembrar onde a gente estava a gente leu trechos lá do Atos de João deixa eu compartilhar, se não compartilhar até ela não faz sentido em que a gente leu o texto do Atos de João que é a cruz de luz, a crucificação gnóstica a gente viu trechos do Evangelho de Filipe em que Jesus teria sido apedrejado e amarrado na árvore da cruz e toda a questão de como os gnósticos falam que o que foi assassinado é só o corpo físico, que é que o verdadeiro Cristo não é aquele que estava lá e por outro lado, o Irineu, o Tertuliano e o Hipólito tentando dizer que aquilo era o ápice do cristianismo você aceitar aquele sacrifício como algo planejado e executado pela vontade de Deus então é aí que eles vão ter essa grande discordância os gnósticos vão dizer, aquilo foi uma tragédia e o verdadeiro ensinamento espiritual tem que ser conquistado em vida o despertar espiritual é conquistado em vida e o que aconteceu com o corpo físico foi uma violência e por outro lado, foi um plano de Deus e ele se sacrificou como o filho único, o Cordeiro de Deus e eles ficam nesse debate e aí o Papa e outros bispos tentam proibir esses outros textos gnósticos de circular e tem essa aqui, aqui nesse trecho ele condena o Atos de João, que é justamente o texto da cruz de luz como incentivando essa visão de que o Cristo não é o Jesus físico incentivando essa visão de que o Cristo nunca sofre o Cristo é a coroa do Logos no topo da cruz que simplesmente está lá enxergando tudo acontecendo mas é indiferente ao sofrimento porque a luz do Cristo não pode sofrer, não pode ser crucificada porque está no âmbito do plano divino aquilo que vem do mundo da luz, do pleroma da luz, do mundo divino não é sujeito aos sofrimentos desse mundo transitório que estamos bom, mas aí eles proíbem esses textos de serem copiados e decidem que os textos têm que ser queimados após o consílio de Inicéia as coisas vão ficando mais pesadas pro lado dos gnósticos e a Pagas termina com essa reflexão que eu emendo no que a gente continua hoje o que permeia essa visão? porque a fé na paixão e morte de Cristo tornou-se um elemento essencial e aí que ela vai entrar na questão dos mártires alguns dizem o elemento essencial da cristandade ortodoxa o elemento mais essencial da cristandade ortodoxa é justamente o ápice dessa história do Cristo crucificado para nos salvar então a Pagas está convencida de que é impossível responder essa questão de modo completo até reconhecermos que a controvérsia sobre a interpretação do sofrimento e morte de Cristo foi para os cristãos do primeiro e segundo séculos uma questão prática e premente como os fiéis reagiriam à perseguição já que isso suscitava a ameaça iminente de seus sofrimentos e morte quando a gente pensa só fazendo um parênteses com vocês porque eu passei esses dias lendo Plotino não sei se vocês acompanham lá no canal mas nesse momento que a gente pensa no início do surgimento do cristianismo século 1 DC ali do ano 0 ao ano 100 está havendo um troca-troca de imperadores romanos constante então teve nossa agora eu vou esquecer todos os nomes mas teve o Nero e aí teve nossa estava com o nome na ponta da língua não vou lembrar mas teve vários imperadores romanos durante os 100 anos do século 1 e coisas assim uns ficavam dois anos no poder outros ficavam dois meses porque eram assassinados e aí matavam o filho do outro aí o outro ficava 30 anos no poder era um ditador mandavam matar todo mundo então naquele momento no império romano que dominava toda a região da judéia palestina a própria Alexandria ali com César foi um pouco antes dessa época a gente sabe que os romanos estavam lá também toda aquela região da Turquia, Roma então tudo onde está surgindo grupos gnósticos e cristãos estavam dominados por esses imperadores a maioria extremamente cruel a maioria tirana a maioria ditatorial e a coisa é muito feia quando a gente vai ler sobre a história de Apolônio de Tiana a gente vê bastante disso e esses imperadores romanos eles promoveram perseguições a filósofos lendo a história de Apolônio de Tiana que Apolônio de Tiana ele nasce no ano 4 ou 6 DC e vai morrer lá no ano 90 então ele vive o ano do século 1 inteiro Apolônio de Tiana ele era um grande iniciado iniciado nos mistérios maiores um mago, um teúrgo um pitagórico, um filósofo e alguém que conhecia muito bem as escrituras diz as cartas paulinas só para situar vocês que hoje não é sobre ele mas o Apolônio ele foge para não ser morto por esses imperadores mesmo não, assim, não era cristão oficialmente era tido como um filósofo e ele foge porque tem um imperador maluco decapitando, matando, perseguindo e torturando todos os filósofos que professassem uma fé diferente do paganismo romano cotidiano ali, popular porque existe uma tradição de mistérios que a gente pode ter uma visão profunda de ensinamentos nessa religião pagã helênica e romana mitraica mas também tem a religião popular então todos aqueles que professavam algo diferente eram perseguidos e aí é nisso que os os mártires cristãos vão se inserir primeiro vai começar com a perseguição dos filósofos a perseguição daqueles que professavam uma religião diferente infelizmente passam-se dois mil anos e muitos continuam perseguindo e quebrando templos religiosos de outras culturas até mesmo aqui no Brasil é uma coisa que a gente não devia fazer mas continuamos a perseguir e aí os cristãos surgem nesse contexto os imperadores matando os filósofos eles também começam a matar os cristãos porque os cristãos também se recusavam a participar dos cultos populares dos cultos nos templos romanos dos cultos de sacrifício professavam uma fé diferente e aí dá toda essa confusão inclusive a primeira menção a uma imagem de Jesus Cristo é uma pichação no muro romano e Jesus é retratado como um asno ele é um corpo de homem com uma cabeça de burro crucificado numa cruz e é uma pichação mesmo ficou em algum prédio alguma caverna salvo pra posteridade eu não lembro bem onde mas eu lembro dessa referência e quem fez isso foi justamente pra zombar dos cristãos tipo olha o Deus de vocês aí um burro crucificado então é um período muito duro pra viver só que aí depois isso troca e a gente vai ver mais tarde que isso troca os cristãos são extremamente perseguidos e depois eles viram os perseguidores tristeza isso então a Apagos vai entrar justamente por que que o cristianismo se moldou com toda essa cena de violência por que que é justamente o ápice da violência o assassinato de Jesus ou tudo aquilo que foi criado como uma história depois é o ponto mais importante pra formação do cristianismo e porque depois inclusive disso ainda vem todo o martírio que durou 200 anos assim durou um tempão de perseguições e martírios e relatos sangrentos, horrorosos e tudo isso foi o que formatou a tradição cristã então é algo que nasce do sangue nasce do sofrimento nasce do culto ao sofrimento e justifica a fé a partir do sofrimento e não a partir de uma revelação de uma sabedoria e é justamente isso que Apagos vai fazer então eu vou parar de falar e voltar pro texto aqui nenhuma questão seria mais imediata para os discípulos de Jesus que vivenciaram os eventos traumáticos da sua traição e prisão e ouviram os relatos de seu julgamento, tortura e agonia final do que isso nada seria mais imediato para os discípulos do que a morte do mestre e aí ela diz que Tácito e Seutônio o historiador da corte imperial que compartilhava um extremo desprezo em relação aos cristãos mencionam o grupo como alvo de perseguição oficial em seus textos sobre a vida de Nero Nero é ano 30, né? 40 DC? não lembro bem mas é por aí seus textos sobre a vida de Nero Seutônio relata em meio às ações praticadas pelo imperador a punição infligida aos cristãos uma classe de pessoas dada a uma superstição nova e maligna ou seja, os romanos ali estavam enxergando os cristãos como um grupo esquisito, novo que estava surgindo e pessoas dadas à superstição só que aí eles começam a ser punidos oficialmente uma perseguição oficial pelo imperador, né? O governo considerava os cristãos da periferia de Roma se os considerava por demais insignificantes para iniciar uma ação sistemática contra o movimento na maior parte do tempo eles eram ignorados porque eram grupos pequenos mas desde a época do Império de Augusto entre o ano 27 antes de Cristo e o ano 14 DC o imperador e o Senado reprimiam todos os dissidentes sociais que poderiam causar problemas que é o que eu estava comentando como astrólogos seguidores de cultos religiosos estrangeiros e filósofos ou seja olha o tempo do Império de Augusto entre o ano 27 AC e 14 DC a meu ver bate um pouco com a data da morte de Jesus e é justamente nesse período que se intensificam as perseguições contra astrólogos mágicos seguidores de cultos religiosos estrangeiros e filósofos quem era Jesus nesse contexto ele seguia cultos mágicos do Egito misturava com ensinamentos essênios proféticos que já era um grupo dissidente de Jerusalém ele tinha poderes milagrosos curas tinha cides desenvolvidos então era mágico e provavelmente manifestava algumas coisas e era meio filósofo também no meu ponto de vista então você tem aqui um prato completo para o início do gnosticismo se enquadrar entre aqueles que serão perseguidos e depois os cristãos também o grupo cristão possuía todas as características da conspiração primeiro diziam-se seguidores de um homem acusado de magia algumas das acusações que Jesus sofre no Talmud babilônico que o Talmud foi escrito por judeus para contar a história deles e as histórias do povo deles de acordo com o ponto de vista deles então no Talmud as acusações que descem sobre Jesus ele é um mago ele fica invocando as coisas ele tem poderes que não são autorizados ele está se distinguindo do caminho dos antepassados judeus da Torá então ele é acusado de ser um bruxo de ser um mago de ser na visão helenista dos mistérios um homem divino um teiói um homem que domina os estados superiores que possui poderes porque é inflamado pelo espírito que age sobre ele como um deus e a ideia dos gnósticos é justamente isso nós somos como deuses só que estamos adormecidos então Jesus cabe bem nessas descrições então os cristãos diziam-se ser seguidores de um homem acusado de magia que foi executado por essa razão e por traição e segundo eles eram ateus que denunciavam como demônios os deuses que protegiam a prosperidade do estado romano e rumores indicavam que seu sigilo encobria atrocidades então seus inimigos ou seja os romanos contavam que os cristãos faziam rituais nos quais comiam carne humana e bebiam sangue humano práticas das quais os mágicos eram comumente acusados embora nessa época não houvesse lei específica que proibisse o cristianismo qualquer magistrado que ouvisse comentários sobre uma pessoa acusada de ser cristã faria uma investigação então olha que curioso a gente sempre ouve isso quando a gente quer falar mal de alguém quando a gente quer falar mal de um povo de uma cultura é muito fácil quando a gente apela para a emoção e para o gore para aquilo que é pesadão então comer carne humana beber sangue humano sacrifica criancinhas come criancinhas faz sacrifício humano é sempre assim quando César escreve sobre os os druidas celtas né lá da Bretanha ele dá um relato sobre coisas que ele viu nas guerras gálicas mas é claro que ele enquanto romano ele mostra que nas guerras gálicas os romanos eram os superiores os civilizados os que não eram bárbaros então interessava César pintar como bárbaros e aí como ele faz isso ele diz que os druidas faziam sacrifícios humanos apesar de que não há nenhuma evidência sobre isso não tem como provar isso a gente só tem a palavra de César da mesma forma até hoje no século XX século XXI quando a gente quer falar mal de uma ideologia de uma cultura a gente fala que eles comem criancinhas que eles na Idade Média a Igreja Católica dizia que os cátaros faziam sacrifícios para evitar que nascesse no mundo porque eles rejeitavam o mundo então tem todo um discurso aí de acusar os cristãos de fazerem essas coisas grotescas e aí depois os cristãos vão acusar os gnósticos de serem depravados pervertidos matar criancinhas é curioso como as acusações sempre voltam nesse ponto e sempre se repetem então a gente tem que ter cuidado também de saber que são só formas de retratar os outros como inimigos não quer dizer que seja necessariamente verdade a gente sabe que não é verdade para o cristianismo talvez alguns grupos barra pesada até fizessem algumas coisas porque faz parte da magia do outro lado mas a gente tem que ter cuidado com os relatos e com as acusações então o Plínio o governador da Bitínia que é uma província da Ásia Menor ele escreve por volta do ano 112 aqui a gente já passou do século I chegando no século II então ele está lá na Ásia Menor ali Turquia aquela região para lá no ano 112 ele escreve para o imperador Trajano solicitando sua orientação tudo isso que a Pagos traz aqui é documento histórico mesmo ela é historiadora então ela está trazendo para a gente o que está nas cartas mesmo de Plínio para o Trajano ele diz nunca participei de inquéritos contra os cristãos assim não sei a quais crimes devem ser aplicadas penas ou investigações judiciárias ou quais concessões podem ser feitas nesse interim esse foi o procedimento que eu segui diante dos que foram deferidos como cristãos olha que absurdo gente perguntei-lhes se eram na verdade cristãos aos que respondiam afirmativamente repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta ameaçando-os com suplício os que persistiram em sua crença mandei executá-los pois eu não duvidava que seja qual fosse a culpa a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas ou seja não me obedeceu foi obstinado foi teimoso e insistiu em proclamar sua própria fé tem que ser punido também porque está falhando na qualidade da obediência aqueles que respondiam que jamais haviam sido cristãos julguei correto deixá-los partir quando sob minha ordem recitavam uma prece aos deuses e faziam sacrifícios com incenso e vinho para sua estátua que fora trazida à corte a meu pedido com esse intento e além disso amaldiçoavam Cristo coisas que assim diziam aqueles que eram realmente cristãos nunca fariam ou seja ele pegava e é engraçado porque não tem muito uma justificativa de por que vamos começar a perseguir essas pessoas para a gente não sei não faz muito sentido eles decidiram que eram pessoas que deviam morrer não gosto da crença daquelas pessoas são tratadas como sub sub-cidadãos e portanto tem que ser julgados e morrer independente de terem feito alguma coisa errada o mundo é muito muito duro com a liberdade de pensamento e aí eles questionavam a pessoa se ela sob ameaça dissesse que não era cristã ela tinha que pegar uma estátua do imperador trajano uma estátua do trajano e ela tinha que oferecer sacrifícios à estátua do imperador e fazer uma prece aos deuses então tinha que conhecer tinha que provar que não era cristão tinha que conhecer a tradição pagã e também tem que maldizer o Cristo então era um teste para as pessoas lamentável né não tem muito o que dizer lamentável mas aí o trajano responde a carta do Plínio e aconselhou ele a não aceitar acusações anônimas porque aí já começou a festa do anonimato não gosto do meu vizinho vou chamar ele de cristão igual aconteceu com as bruxas as bruxas de Salém a perseguição às bruxas na Escócia quando a gente quer acusar alguém de bruxaria é fácil então o trajano diz para Plínio não aceite acusações anônimas visto que era um mau exemplo indignas para dedicar o seu tempo a elas Plínio e Trajano concordaram que qualquer pessoa que se recusasse a fazer esse gesto de lealdade deveria ter crimes sérios para esconder esse gesto qual? fazer um sacrifício à estátua do imperador ou seja o imperador é Deus na Terra é o Papa deles você tem que louvar o imperador se você não louva o imperador que é o próprio Aldabaô para os cristãos era a figura do imperador alguém que manda e desmanda e quer ser cultuado então tudo é figurativo quando a gente vai ler o mundo antigo e esses ensinamentos helênicos gnósticos cristãos a gente tem que também entender o que estava acontecendo naquele mundo e aí eles se a pessoa se recusasse a isso ela tinha crimes está escondendo algum crime Justino um filósofo que se converter ao cristianismo no ano 150 155 DC corajosamente escreveu uma carta para o imperador Antônio Pio e para seu filho o futuro imperador Marco Aurélio o famoso Marco Aurélio ao qual se referiu como um colega em filosofia e um amante da leitura protestando contra as injustiças sofridas pelos cristãos nas cortes imperiais e aí o Justino esse filósofo convertido ao cristianismo diz qual a razão desse julgamento por que punir este homem que não é adúltero nem um fornicador ou um ladrão que não cometeu nenhum crime apenas confessou que era cristão seu julgamento Úrbico não é digno do imperador Pio nem do filósofo filho de César Marco Aurélio tampouco do sagrado senado e aí o Úbrico que é o juiz replicou você está parecendo um deles então o filósofo foi pedir clemência compaixão pela injustiça do que ele estava vendo acontecendo e acabou levando uma acusação na testa e quando Lúcias disse na verdade na verdade sou o juiz Úrbico condenou e outro homem que protestou na audiência condenou também a seguir Ptolomeu a sentença de morte aqui não é o famoso Ptolomeu é outro então relatando sua história o Justino evidenciou que qualquer pessoa poderia usar o cristianismo para demonstrar um rancor pessoal contra um cristão eu também portanto posso ser sentenciado e crucificado bem então disse o procurador rústico vamos ao cerne da questão um fato necessário e premente concorda em oferecer sacrifícios para outros deuses ninguém seu juízo perfeito disse Justino volta-se da piedade para a impiedade então o que está acontecendo aqui todo mundo que foi pedir clemência compaixão e justiça para as atrocidades que estavam acontecendo foi acusado de ser cristão também e aí qualquer pessoa contra quem você tinha um rancor pessoal você acusava de ser cristão e já era sentença de morte para a pessoa e aí um dos juízes fala então é simples vamos obrigar eles a oferecer sacrifícios para os deuses e o Justino que já era cristão falou ninguém volta-se da piedade para a impiedade a questão dos sacrifícios gente é delicada eu não vou me aprofundar nela aqui mas lembrem que no tempo de Jerusalém existia o sacrifício lá do cordeiro pelo saduceus toda a questão da carne coxa e os essênios eles vão ser veementemente contra o sacrifício de animais eles vão dizer que esse derramamento de sangue é desnecessário que não é isso que o divino que Deus deseja e que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício do si mesmo que é a vida dedicada a contemplação e a busca do divino em si e aí Jesus vai seguir essa mesma linha por isso que depois ele vai virar aquele que sacrificou a si mesmo só que aí de um jeito que não é exatamente o que ele estava dizendo ao meu ver então a questão do sacrifício também vai ser um ponto crucial para os pitagóricos e eles eram contra o sacrifício de animais também vai ser importante para aqueles que estão inseridos numa tradição de mistérios maiores que vão criticar o uso da religião popular e dos sacrifícios e das festas como uma degeneração da tradição de mistérios por exemplo o Platão ele critica o jeito como os deuses e os poemas de Homero acabaram sendo usados pela população e depois Plotino vai tentar retomar isso trazendo a interpretação alegórica dos mitos como símbolos da alma e Plotino é outro um spoiler aqui do próximo vídeo que eu estava gravando hoje o Plotino é outro que vai se recusar a participar das festividades populares e se recusar a fazer sacrifícios aos deuses e vai dizer que nós temos que procurar os deuses como os deuses superiores dentro de nós então talvez a questão do sacrifício aqui para a gente que nunca fez esse tipo de coisa e não está envolvido nesse tipo de religião politeísta e aí quando eu falo de religião politeísta tem a visão dos deuses enquanto culto popular e tem a visão dos deuses enquanto mistérios a serem desvelados são níveis de religião interpretação mas a gente que nunca fez isso que nunca fez um sacrifício espero que não não conheço todos vocês para a gente pode se soar só como uma avó matar um animal e fazer um sacrifício aqui para louvar um deus mas tem toda uma questão mágica envolvida do uso energético das energias que são movimentadas nessas práticas e que tipo de entidades e de seres você está cultuando quando você faz isso então como os assim como os essênios espitagóricos os gnósticos também vão ser contra o sacrifício e Jesus claramente também é contra o sacrifício então para um cristão que realmente se coloca nessa busca espiritual não é uma questão de só ir ali ah não vou matar o animal não é por uma uma ética vegetariana nesse sentido moderno é por uma questão de não se envolver com uma prática mágica não se envolver com uma egrégora não se envolver com uma ação kármica usando a palavra oriental que tem consequências para a alma então é muito difícil às vezes esse teste que os mártires cristãos foram colocados mas para a gente pensar que existiam essas questões também envolvidas na recusa a fazer um sacrifício o procurador rústico o romano lá declarou caso não obedeçam caso não façam sacrifício serão punidos sem mercer quando eles responderam haja como manda sua consciência somos cristãos e não oferecemos sacrifícios a ídolos e aí novamente essa questão do sacrifício ao ídolos não é assim não é ah esse pagão desgraçado porque os gnósticos por exemplo eles eram muito amigos dos helênicos e dos magos e dos persas e dos pagãos de todos os tipos não é uma questão de ser anti-mitos helênicos anti-pagãos anti-filosofia mas a questão é a quem você está fazendo o sacrifício que energia você está movimentando são as forças de daimones inferiores de seres do plano inferior que são subjugados pelos arcontes que respondem aos arcontes ou você está buscando o contato com o ser celestial com as luzes do pleroma então o cristão não é que ele não oferece sacrifício aos ídolos por um desprezo à cultura popular do outro mas por entender que aquilo não é a busca espiritual dele não sei se eu estou me fazendo entender espero que sim um relato do norte da África em torno do ano 180 ó 180 é o ano que o Irineu escreve contra os hereges então e o Irineu é bom o Irineu não está no norte da África era outro tertuliano então esse relato do ano que o Irineu está escrevendo lá em Lyon contra os gnósticos descreve como o proconsul saturnino não é o gnóstico aqui é outro saturnino os homens confundem a gente diante de nove homens e três mulheres acusados de serem cristãos tentam salvar suas vidas e é isso esses relatos são interessantes que mostram o desconforto dos governantes porque eles tentam convencer os cristãos a negarem sua fé porque eles não estão querendo matar as pessoas a gente vê que muitos estão caindo naquela armadilha da droga da obediência de você obedecer um superior e fazer uma coisa errada por causa disso a gente vê na história do nazismo e tudo mais e aí esse proconsul do norte da África diz caso vocês retomem o juízo diz para os cristãos caso vocês retomem o juízo obterão o perdão de seu senhor o imperador nós também somos religiosos e nossa religião é simples nós juramos pelo espírito do nosso senhor o imperador e oferecemos preces por sua saúde tal como vocês devem fazer ao deparar-se com a resistência determinada dos acusados Saturnino perguntou vocês desejam pensar um pouco mais para reconsiderar sua posição ou seja ele estava fazendo o que o imperador mandou mas ele não estava muito afim de executar as pessoas mas executou mesmo assim ele escolheu obedecer isso não livra a consciência esse comportamento provocou o desprezo do estoico imperador Marco Aurélio olha só o Marco Aurélio eu gosto muito do livro as meditações de Marco Aurélio ele é bem bem estoico né tem muita sabedoria ali e certamente às vezes a gente pensa assim ah como eu queria ser rico poderoso influente mas aí quando a gente vê eu não penso isso mas muitas pessoas pensam quando a gente vê a vida desses imperadores ou vidas de governadores que vida desgraçada que eles têm que decisões difíceis que eles precisam tomar que karma terrível que eles se envolvem então o Marco Aurélio ele teve decisões muito difíceis e certamente cometeu muitos erros também mas é interessante que ele considerava os cristãos esses mártires cristãos como uns exibicionistas mórbidos e desencaminhados mas lendo a obra dele é bonito as coisas que ele escreve mas ao mesmo tempo ele também acha que esses cristãos são os exibicionistas atualmente muitas pessoas podem concordar com esse julgamento diz Apagos ou tratar os mártires como masoquistas neuróticos contudo para os judeus e os cristãos no século 1 e 2 o termo tinha uma conotação diferente mártires significa em grego testemunho no império romano como em muitos países do mundo atual membros de alguns grupos religiosos caem sob suspeita dos governos como organizações que promovem atividades criminosas ou traiçoeiras as pessoas que a exemplo de Justino ousavam protestar publicamente contra o tratamento injusto conferido aos cristãos nos tribunais convertiam-se em alvos possíveis de ação policial aqueles que se viam nessa situação à época como agora a escolher a simples pronunciar-se arriscando ser preso torturado estudante de um julgamento falso além de exílio ou morte ou calar-se e preservar a vida ou seja para a gente ler aqui hoje tudo isso é muito simples emitir uma opinião mas estando lá naquela situação que situação difícil eu fico dividida como é que vocês sentem lendo sobre essas coisas eu fico dividida porque existe uma questão de fé existe uma questão de respeito à vida de injustiça de saber quando falar quando ficar calado o problema e aí é o que a Paglias vai desenvolvendo é que eles vão começar a tratar o martírio como uma benção os próprios cristãos e aí isso vai degringolar tudo para a história e para o ensinamento então o Marco Aurélio que era mais estoico assim ele talvez tivesse uma visão de que esses mártires cristãos poderiam estar se salvando eles poderiam estar tendo uma vida mais austera mais calma eles estão aí muito mas quando a gente está tratando a vida das pessoas é complicado não sei o que eu faria se eu estivesse lá nem todos os cristãos confessavam muitos no momento da decisão escolhiam a opção oposta alguns consideravam o martírio uma tolice uma perda de uma vida humana e assim contrário ao desejo de Deus argumentavam que Cristo ao morrer por nós foi executado para que não tivéssemos o mesmo destino na medida em que eventos passados tornam-se temas de convicção religiosa apenas quando servem para interpretar a experiência presente aqui a interpretação da morte de Cristo converte-se no foco de controvérsia em relação à prática do martírio o que a Paga está dizendo é que aí ao invés de simplesmente termos um fato Jesus foi morto Cristo morreu aquela história toda aquilo vira uma profissão de fé então a gente começa a tentar dar sentido à nossa vida e justificar as injustiças que a gente está passando a partir do modo como a gente interpreta essa fé então alguns vão dizer que é perder uma vida humana que não faz sentido eu sacrificar a minha vida humana e que não foi que Cristo já morreu e portanto eu não preciso morrer e outros vão dizer olha o universo se fosse um coach quântico século XXI eles iam dizer assim o universo está me convidando para ser martirizado junto com o meu mestre tem que pensar positivo então eles vão tentando encontrar justificativas por estarem vivenciando esses absurdos éticos são verdadeiros absurdos éticos é a falta extrema do respeito à vida a falta extrema do respeito à liberdade de pensamento então eles começam a usar a morte de Jesus como tentar se convencer de que isso é algo bom ah eu estou sendo crucificado como o meu mestre foi crucificado então por isso eu vou ser salvo porque eles tentam se apegar em algo que salve a sanidade da alma deles é a impressão que eu tenho lendo os ortodoxos que expressavam grande preocupação em refutar a visão gnóstica herética da paixão de Cristo eram sem exceção pessoas que vivenciaram os perigos aos quais os cristãos foram expostos e que insistiam na necessidade de aceitação do martírio quando o grande oponente da heresia Inácio de Antioquia foi aceitada a sentença de morte com júbilo pela oportunidade de imitar a paixão de meu Cristo então é justamente isso eles estão tentando justificar para si mesmo que passar por aquela injustiça por aquele assassinato por aquela tortura tem que ter algo de bom então olha que bom eu vou imitar a paixão de meu Cristo e me parece mais uma uma bengala emocional para conseguir suportar aquilo só que aquilo vai virando um emocionalismo fanático religioso e aí jaz o perigo porque começa a incentivar as pessoas a quererem ser mártires e aí o absurdo dos absurdos condenado a ser enviado da Síria para Roma a fim de ser morto por animais selvagens num anfiteatro público Inácio acorrentado e fortemente vigiado escreveu para os cristãos em Roma pedindo-lhes que não intervissem em seu benefício não me salvem eu vou morrer como Cristo ele abandonou completamente a pulsão de vida ele está na pulsão de morte desejando a morte opunham-se com veemência aos cristãos gnósticos aos quais chamavam de ateus entre aspas porque diziam que em virtude de Cristo ser um ente espiritual Cristo é um aspecto divino e espiritual ele apenas pareceu sofrer e morrer porque o verdadeiro Cristo como a luz que está em todos nós não sofre a luz não sofre quem sofre é só o corpo físico e psíquico então aí começa a surgir também mais divergências entre gnósticos e cristãos porque então enquanto alguns estão tentando encontrar significado para os sofrimentos que eles estão passando eles estão vendo que os outros que também dizem professaram um ensinamento do Cristo estão dizendo que a morte deles é desnecessária então é duro para o mártir cristão ouvir isso de que ele está morrendo à toa ele precisa encontrar um significado naquilo porque para o gnóstico a vida é importante é o que a gente faz em vida que nos torna vivos e libertos quando a gente morre e não o fato da gente ser preso torturado e assassinado num coliseu romano então os gnósticos vão fugir desse tipo de perseguição enquanto outros vão abraçar o martírio como uma profissão de fé continua Pagos mas se como alguns afirmam seu sofrimento foi apenas aparente ou seja o sofrimento Cristo não sofreu só apenas o corpo sofreu então por que estou preso e por que lutarei com animais ferozes aí é o psicológico fazendo o jogo por que eu vou sofrer então e aí a não aceitação assim morrerem vão os opositores gnósticos ao desafiarem o entendimento do significado da paixão de Cristo questionaram o valor do martírio voluntário e aí isso vai só inflamando as pessoas vai inflamando o fanatismo Justino conclui sua segunda apologia em defesa dos cristãos ele escreveu um texto chamado Apologia aos cristãos dizendo que for escrita com o único objetivo de refutar as maléficas e enganosas ideias gnósticas ele ataca aqueles que são chamados de cristãos mas a quem considera hereges seguidores de Simão Marcião e Valentino é bem essa época o valentinianismo está bem forte nessa época não sabemos diz em tom severo o Justino se eles na verdade praticam a promiscuidade ou o canibalismo agora a acusação não é mais contra os cristãos agora os gnósticos que são canibais é sempre essa porém acrescenta conhecemos um de seus crimes ao contrário dos ortodoxos não foram perseguidos nem executados como mártires ou seja agora os gnósticos viraram criminosos porque não estavam sendo perseguidos e executados virou uma declaração de crime você não ser executado como um mártire porque como justificar para os cristãos que eles estavam sendo perseguidos e executados como justificar eu não sei porque inclusive quero pesquisar mais sobre isso depois porque que os gnósticos não foram tão perseguidos talvez eles não fossem não chamassem tanta atenção em relação aos romanos talvez eles se mesclassem mais a gente vê pelos relatos dos próprios católicos contra os gnósticos que eles reclamam que os gnósticos são muito aceitam de tudo aceitam as mulheres como a gente viu lá naquele outro estudo sobre a escola de Valentino e a gente vê que os gnósticos quando dialogam com os filósofos a gente vê os gnósticos lá na escola de Plotino a gente vê os gnósticos lá na Turquia lá na Síria convertendo um rei lá Bardezanes faz com que um rei da região lá da Síria se converta todo o governo ao gnosticismo dele então eles têm um tipo de interseção cultural me parece mais suave do que aquele que chega assim eu vou professar a minha fé e ninguém vai tirar a minha fé de mim e aí o mártir ele vira um pouco aquela imagem do fanático religioso daquela pessoa que bate na porta da casa dos outros e fala você tem que se converter e aí ele vai ser perseguido porque ele está enchendo o saco também não que justifique a perseguição porque nunca justifica a gente pode discordar o quanto quiser da religião e da crença do outro mas nunca agredir o outro por causa disso mas aí os gnósticos não são tão perseguidos eles não só não tem essa necessidade de professar a sua fé publicamente com tanta veemência como eles também não tem problemas em se manter vivos porque eles acham que é mais importante as práticas de vida do que a forma como você morre porque eles não acham que Jesus morreu para nos salvar então toda a visão filosófica e espiritual e a crença dos gnósticos vai fazer com que eles tenham uma ação diferente naquela situação social e aí isso vai começar a incomodar os cristãos como o destino mártir porque ele começa a ver o contraste de por que só nós estamos sendo perseguidos se esses aí que também falam do Cristo não estão então se eles não estão sendo perseguidos eles também devem estar confabulando contra nós e aí vira uma briga uma briga psicológica também Irineu sempre o Irineu o grande opositor aos seguidores de Valentino foi como seus predecessores um homem cuja vida foi marcada pela perseguição e aí foi nessa hora que eu falei para quem estava aqui no comecinho que apesar do ranço que a gente que eu cultivo às vezes contra o Irineu por exemplo a gente vê o caráter humano a gente vê a injustiça também e eu lendo assim eu fiquei com dó dele fiquei sentindo compaixão aqui pelo Irineu foi uma oportunidade que a Pagos me deu cultivar compaixão pelo Irineu porque ele foi marcado pela perseguição então a vida dele deve ter sido muito traumática só que aí é como a pessoa que sofre violência na infância e replica violência com seus filhos e aí a gente nunca quebra esse ciclo de violência o Irineu ele sofre muita violência mas aí ele replica essa violência contra os gnósticos uma pena ele poderia ter um momento ali que ele tivesse tolerância virtude ética mas não teve essa chance então ele menciona ele menciona muitos cristãos martirizados em Roma e ele sofreu a perda do seu professor Policarpo preso violentamente em meio às massas condenado e queimado vivo diante de seus inimigos 12 anos depois no verão de 177 o Irineu testemunhou a crescente hostilidade contra os cristãos em sua cidade de Leão diz que em dois anos mais de 50 cristãos tinham sido mortos nas arenas de Leão e o Irineu tinha sido testemunha de tudo isso e eram mortes assim bem de filme romano assim joga os leões seja comido vivo joga no fogo então tudo que a gente vê a igreja fazendo depois na inquisição que nunca foi santa eles sofreram mil anos antes é triste como a gente replica a violência um amigo influente de Irineu Vétios e Pagatos tentou intervir no julgamento e foi interpelado o procurador perguntou-lhe se também era cristão e quando ele admitiu sua crença com voz clara e firme o procurador sentenciou a morte junto com outros vários cristãos tinham sido capturados e aí esse amigo tentou intervir para salvar a vida deles e aí quando ele tentou intervir ele também foi sentenciado à morte não tinha folga os serviçais desses cristãos olha que horror gente eles eram torturados para extrair informações e finalmente confessarem entre aspas que como os romanos suspeitavam seus amos cometiam perversões sexuais e praticavam canibalismo e a tortura é sempre usada assim você tortura os seus inimigos políticos os seus inimigos religiosos para que eles digam o que você quer não atrás da verdade uma pessoa que busca a verdade nunca vai usar métodos violentos então isso aconteceu com os cristãos os servos que não tinham culpa nenhuma no cartório esses próprios cristãos também muitas vezes eram pessoas inocentes que não mereciam passar por aquilo estavam sendo torturados para confessar que praticavam canibalismo uma tortura nunca justifica nunca tem justificativo torturadas na prisão enquanto aguardavam o dia 1º de agosto a data marcada para sua execução ou seja eu peguei o trecho solto mas eu lembro o que é os cristãos eram capturados e ficavam presos e eram torturados até o dia 1º de agosto e quando eles iam ser executados esse dia era um feriado para celebrar a grandeza de Roma e do seu imperador nessas ocasiões o governador deveria demonstrar o seu patriotismo oferecendo entretenimentos públicos para toda a população da cidade que horror né essas obrigações sobrecarregavam os funcionários provinciais com muitas despesas tinha que contratar os gladiadores tinha que contratar os artistas os músicos os malabaristas tinha todo o pão e circo montado né a gente a gente também tem isso até hoje aqui e aí eles faziam isso com muitas despesas só que agora eles substituíram contratar os artistas e os gladiadores que também eram um show de horror por legalmente substituir as exibições atléticas pelo espetáculo da tortura e execução de criminosos condenados que não eram cidadãos com o custo de seis moedas de ouro por pessoa com o décimo do custo de contratar um gladiador de quinta classe ou seja a morte de cristãos virou um show popular para toda a população testemunhar e se divertir e é por isso que os os mestres espirituais os filósofos eles sempre vão falar na importância da gente desenvolver uma ética interior porque não adianta mudar a legislação e mudar de governante e mudar de país se não há ética na prática dessas pessoas a gente tem que o Plotino falava muito disso eu estou com ele na cabeça ele vivia uma vida em sociedade mas ele não se envolvia com política no sentido de não que ele não tivesse ações no mundo porque você ter ações no mundo e fazer aquilo que é correto e generoso e caridoso e exigir correções das injustiças sociais inclusive é importante a gente ter uma carmiógrafo mas ele ia dizer não adianta a gente só ficar mudando as regras se na prática os homens e as mulheres não tiverem em sua alma em sua vida interior a virtude ética que leva uma vida plena uma vida correta uma vida que não aceita por exemplo se divertir com o assassinato de pessoas ou que não aceita transformar em show político a morte de 500 mil brasileiros então o quão diferente a gente é desses cidadãos de Leão vendo os cristãos sendo torturados até a morte no Coliseu o que a gente mudou deles em relação a hoje eu não acho que a gente mudou muito em muitos aspectos a gente continua desvalorizando a vida humana a gente continua descartando aquilo que não nos interessa e fazendo vista grossa para o sofrimento dos outros e não corrigindo as injustiças então enquanto a gente não aprende a ser virtuoso na nossa própria vida e incentiva a virtude verdadeira no outro a gente vai sempre ter que lidar com esse mundão dos arcontes que se divertem às custas do sofrimento humano os arcontes que incitam a violência a raiva a agressão a ganância a ambição pelo poder desenfrenhado que passa em cima do outro que não respeita o outro que divide que separa o Yodabao é a separação é não enxergar a unidade não enxergar o espírito divino presente em nós se a gente não age pelo espírito divino em nós a gente continua agindo pela ignorância e é isso que a gente vê na história do cristianismo e é isso que a gente vê na nossa história hoje ignorância que se diverte a custa das mortes dos outros e quando não lhe diz respeito ou quando não lhe traz nenhum benefício pessoal de poder ou ganho próprio não se envolve com aquilo não luta contra aquilo então desculpem voltando ao texto então o Apagos vai dizer que o Irineu ele viu tudo isso acontecer então ele é marcado por essa violência e ele consegue escapar da prisão ele se torna bispo depois mas a sua ligação com os prisioneiros levou a fazer um relato desse terrível sofrimento para os cristãos de Roma ao retornar a Galha ele encontrou a comunidade em luto cerca de 50 cristãos haviam morrido nos dois meses de punição eu tinha falado dois anos dois meses eu cortei aqui os relatos mais pesados que estão no livro do Apagos mas tem cenas de filme de terror assim Hannibal bem pesado apesar de todos esses acontecimentos Irineu não demonstrou hostilidade contra os cidadãos de sua cidade mas resolveu se opor aos hereges gnósticos então ao invés dele se opor contra aqueles que estavam matando os cristãos ele se opôs àqueles que não estavam sendo mortos porque não estavam se expondo ou porque não eram tão numerosos então assim como Justino o Irineu ele vai criticar os falsos companheiros que desprezavam o martírio como algo que fosse valoroso os gnósticos desprezavam o martírio eu não vou me martirizar por uma ideologia eu não vou deixar de usar máscara para apoiar um monstro então o Irineu ele fica com raiva dos que dizem vocês estão morrendo à toa tem solução tem vacina tem máscara parem de se expor para esses malucos que querem prender e torturar vocês essa morte não é boa esse martírio não tem valor a sua alma não vai ser salva porque um leão comeu seu braço e você sangrou até a morte isso não é seguir o Cristo é burrice essa declaração conclui sua crítica detalhada a interpretação de Valentino sobre a paixão de Cristo o Irineu está criticando a interpretação de Valentino condenando como blasfêmia a sua alegação de que só a natureza humana de Cristo sofreu ao passo que sua natureza divina transcendeu o sofrimento Irineu insiste que o mesmo ser que foi preso e sofreu inverteu seu sangue por nós era ao mesmo tempo o Cristo e o Filho de Deus e se tornou o salvador daqueles que morreriam por ter confessado a sua fé na verdade acrescenta se alguém supõe que existam duas naturezas em Cristo Irineu falando para os gnósticos se alguém supõe que tem duas naturezas a que sofreu é certamente superior a que escapou ao sofrimento tendo sido poupada da injúria e do insulto porque os gnósticos vão dizer quem sofreu é o corpo físico o corpo físico ele é transitório no evangelho de Tomé Jesus vai dizer abandone essas vestes venha para a vida interna e largue essas vestes daqui abandone essa construção corpórea feita por Yaudabaô pelo poder de criação material e psíquico e perceba que essa entelha de luz que está em você é uma ponte para te levar ao pleroma que é a verdadeira vida então os gnósticos vão dizer quem morreu e sofreu foi só um homem carnal o verdadeiro Cristo é a luz que é incorruptível e aí o Irineu vai dizer o contrário não não tem honra em não sofrer o sofrimento é o que salva e aí vira o culto ao sofrimento por isso que eu sempre falo aquela é uma cena de masoquismo eles querem cultuar a violência e aí ele se incomoda com os valentinianos dizer que isso não é necessário porque como ele vai justificar aquele monte de gente morrendo injustamente se não for porque aquilo era a vontade de Deus ou porque aquilo era o caminho para a salvação na cabeça do Irineu não tem como ele precisa encontrar uma justificativa ele devia estar sofrendo muito interiormente depois de sua conversão o Tertuliano o Tertuliano ele escreve que ele era um desses que ia nos coliseus para se divertir com os espetáculos dos mártires e aí depois ele se converte ao cristianismo então depois de sua conversão o Tertuliano associou o ensinamento da paixão e morte de Cristo ao seu entusiasmo pelo martírio eles ficam entusiasmados é uma coisa grotesca vocês devem carregar suas cruzes depois do mestre a única chave para abrir o paraíso é o seu próprio sangue eles estão realmente começando um culto necrofágicos necrofilia eles amam a morte eles cultuam Jesus enquanto alguém que foi torturado e assassinado e não enquanto Cristo que traz o ensinamento espiritual que liberta e eles cultuam o que está acontecendo como eles como a única justificativa para ser a chave que abre o paraíso eles começam a buscar a morte aos argumentos que considerava heréticos contra o martírio Tertuliano replicou nesse momento estamos em meio a uma intensa inquietude a verdadeira eferversência da perseguição o fogo a espada os animais ferozes atacaram alguns cristãos outros estão presos desejando o martírio já vivenciado tendo sido espancados com bastões e torturados nós sob perseguição somos como lebres encurraladas à distância e os hereges seguem seu caminho como de hábito é isso que estava incomodando eles eles queriam mais morte essa situação explica levou a considerar hereges aqueles que se opõem ao martírio julgando que a salvação era um ato de destruição os gnósticos vão dizer não, você está só se matando os gnósticos são reencarnacionistas eles acreditam que a verdadeira salvação se dá por um acesso ao despertar da gnose interior a verdadeira salvação é quando a virgem de luz considera sua alma virtuosa o suficiente que te dá acesso aos mistérios e você é capaz de entrar no pleiroma divino enquanto você não consegue isso você vai continuar reencarnando então o gnóstico deve olhar para aquele martírio e pensar coitado está indo para mais uma vida iludido achando que vai sentar ao lado de Jesus Cristo lá no céu está sofrendo e vai só reencarnar porque não houve um despertar interior é um ato de auto sacrifício carnal apenas não houve um despertar de sabedoria parece muito heróico se professar sua fé e se matar por isso mas é só uma doença do fanatismo e é isso que os gnósticos vão dizer e por isso eles vão irritar tanto o Irineu o Hipólito o Justino todos esses Hipólito o erudito professor grego que vive em Roma também testemunhar o terror da perseguição sobre o imperador Severo no ano 202 o entusiasmo de Hipólito em relação ao martírio como o de Tertuliano igualava-se ao ódio à heresia então eles se entusiasmavam com o martírio e odiavam a heresia eram as duas frentes de batalha naquele século ele concluiu sua grande obra refutação a todas as heresias insistindo que só a doutrina ortodoxa concernente a encarnação e paixão de Cristo torna o fiel apto a suportar a perseguição se ele não for da mesma natureza que nós seu comando será em vão para que imitemos o professor ele não protestou contra a sua paixão mas sim acatou a morte isso é o Hipólito falando agora em todos esses atos ele ofereceu como os primeiros frutos a sua própria vida para que você quando estiver em dificuldades não se desencoraje e confesse a si mesmo semelhante ao Redentor e assim viva na expectativa de receber o que o pai deu ao filho aos setenta e poucos anos Hipólito consumou sua exortação preso por ordem do imperador maximiniano em duzentos e trinta e cinco ele foi deportado para Sardenha onde morreu e aí a Pagos questiona qual o padrão então que a gente observa os opositores da heresia no século II Inácio Policarpo Justino Irineu Tertuliano Hipólito eles eram unânimes em proclamar a paixão e a morte de Cristo bem como em afirmar o martírio também acusaram os hereges de falsos ensinamentos sobre o sofrimento de Cristo e a oposição ao martírio Irineu aqui renega aos gnósticos que morrem em virtude da fé e o nome de mártires alguns gnósticos morreram também eles não passaram totalmente em colones mas o Irineu diz assim esses aí eles não mereceram eles não eram mártires eles só morreram na melhor das hipóteses são apenas uma espécie de cortejo oferecido aos verdadeiros mártires que são os cristãos ortodoxos esse é o discurso do Irineu embora Irineu exagerasse sem dúvida a ausência de martírio dos hereges esse suplício ocorria raramente entre os cristãos gnósticos a razão não era apenas covardia como os ortodoxos atribuíam mas também diferenças de opinião entre eles que posicionamentos os gnósticos assumiram diante do martírio em que bases agora a gente vai sair um pouco dos relatos de martírio e só começar aqui essa parte e acaba o nosso tempo de hoje e o vizinho soltou uma lágrima vou terminar esse parágrafo só os textos de Nag Hammadi mostram que as suas opiniões divergiam muitíssimo a Pagos ela vai demonstrar como vários textos gnósticos de Nag Hammadi vão ter visões diferentes sobre essa questão da morte do martírio não é que todos concordam mas ela vai encontrar nesses textos justificativas ou inferências sobre o porquê do comportamento de alguns gnósticos e aí vou só fazer mais um comentário vamos parar aqui mas tem um comentário que eu estava aguardando agora para o final que me lembrou muito quando eu estava lendo esse texto da Pagos porque lá no ano 1520 e pouco lá na Espanha 1520 a Teresa d'Ávila aquela mística espanhola que falava muito sobre meditação ela ainda criança ela lê os relatos relatos dos mártires e isso está na biografia dela ela lê o relato dos mártires e aí ela foge de casa com o primo dela com 8 anos de idade eles moravam em Ávila na Espanha era uma cidade morada e aí diz que ela pega uma trouxinha com o irmão mais novo mais velho dela e eles fogem porque ela se inspirou ah que bom ela se inspirou nos relatos dos mártires porque diz ela no livro da vida é o seguinte ela estava muito obcecada com a ideia de vida eterna a mãe dela tinha morrido ela perdeu a mãe muito jovem e e ela ficou pensando o que que é isso porque era a Espanha no ano 1500 né super início da Inquisição ali forte a Inquisição tá super forte super católica né e ela o que que é a vida eterna o que que é a vida eterna e ela lendo os relatos dos mártires ela fala pronto é isso vou lá pro Marrocos a ideia da criança vou lá pro Marrocos pra ser torturada e morta porque é muito fácil né se a única coisa que eu preciso fazer pra ter a vida eterna é virar mártir nossa moleza não preciso fazer mais nada eu só vou lá aguento ali um dia de tortura e pronto tenho a vida eterna pro resto de toda a eternidade e aí diz que o tio dela cata ela e o irmão na ponte saindo da cidade cata eles e leva de castigo de volta pra casa eu lembro quando eu li isso eu achei muita graça porque aí ao longo do livro ela conta que na vida adulta com a prática de meditação ela foi aprendendo que a verdadeira vida eterna tem que ser conquistada com uma prática de interiorização espiritual que não é um ato externo feito com o corpo que vai te garantir acesso a nada no plano divino você precisa mergulhar na caverna do seu coração você precisa encontrar o diamante que é o Cristo no seu coração e aí você pode quem sabe se libertar das muralhas desse castelo interior encontrar a câmara nupcial que aí depois o São João da Cruz vai falar disso então lendo agora sobre os mártires eu lembrei dessa historinha dela e é justamente isso parece muito fácil é muito horrível não estou dizendo que é bom estou dizendo que é bonito o que foi feito contra os cristãos é muito horrível mas não é isso que traz a libertação e é isso que os gnósticos vão dizer e a gente continua na terça que vem o que a parte dos gnósticos vai dizer sobre isso porque eles vão falar olha você tem que praticar o ensinamento do Cristo você tem que buscar o pleroma você tem que pôr em prática os mistérios você tem que descobrir agnoses não é você morrer numa fogueira que vai te dar salvação e vida eterna para os gnósticos isso não faz sentido depende da nossa prática os gnósticos sempre vão defender isso depende da minha responsabilidade eu buscar o reino de Deus em mim não é porque os outros são malucos e fanáticos e fazem ações violentas que eu vou me submeter a isso então eles valorizam a vida e é uma ação muito ética a gente valorizar a vida nossa e dos outros respeitar a vida de todos e esse é o desafio até hoje respeitar a vida de todos independente de crença ideologia opiniões não destruir templos dos outros aqui no Brasil como a gente vê em algumas notícias às vezes às vezes eu mesmo são culturas que eu não me identifico às vezes ensinamentos que eu discordo mas nada justifica você agredir quebrar estátua perseguir ou demonizar as pessoas por causa da crença religiosa delas e é isso que a gente viu acontecendo com os cristãos depois os cristãos vão replicar e nós como buscadores da gnóstica qual é a nossa ação nossa ação é buscar a verdade buscar o discernimento buscar a sabedoria sempre pautados pelo amor e pela luz do Cristo que conduz a nossa vida pela vontade divina pela virtude pela catarges pela purificação e nunca pela violência bom vou parar agora temos cinco minutos desculpa qualquer coisa hoje eu estou meio cansada e aí a cabeça solta e aí terça que vem a gente continua com a parte dos apócrifos de Nag Hammadi e aí e aí e aí e aí e aí